Eu também fiquei surpreso. Até o último instante eu tive a impressão de que Dona Vitória pretendia incriminar você com depoimento. Mas de repente ela consultou o delegado, ele deu as informações que tinha que dar e ela simplesmente retirou a queixa. Eu acho que agora o bom senso diz que o caso deve ser arquivado. Quer dizer, seu Vilhena, a gente não corre mais nenhum perigo. Não, não, perigo nenhum. Agora, de qualquer maneira, você passou um bom susto, né, Nina? Desgosto, eu não durmo mais de uma semana. Eu acho que isso deve servir para você pensar muito antes de cometer outro erro, não é mesmo? É verdade. Nunca mais, só de pensar no sufoco que eu passei na agonia. Sabe que eu tinha medo de dormir? Outro dia eu cochilei e comecei a sonhar que estava num corredor comprido, cheio de grades. Eu acho que foi algum filme que eu vi na televisão. E aquela gente toda esquisita perto de mim, não gosto nem de lembrar. Engraçado. Se a dona Vitória tinha a intenção de retirar a queixa, por que ela não contou para ninguém? A dona Joana é apenas um palpite meu. Mas eu acho que ela quis, de uma forma ou de outra, castigar a menina. Conseguiu, viu? Juro que conseguiu. Então, filha, é mais um motivo para a gente ir até lá e agradecer a dona Vitória. Agradecer a dona Joana? Agradecer depois de tudo que a dona Vitória fez a Nina passar? É, Daniel, agradecer. Porque a dona Vitória fez exatamente aquilo que tinha que ser feito. Eu conheço bem a dona Vitória. E a gente não pode dizer que a Nina não tem errado, né? Então, filho, a dona Vitória fez exatamente o que devia ser feito. Tá, tudo bem, mama. Tudo bem que a senhora queria dar um susto na Nina, uma punição para ela. Mas também precisava deixar chegar tão longe. Mama, já pensou se ela faz uma besteira? Se ela foge de medo? Não, cara. Ela não ia fugir. Ela é forte. Mostrou que é forte. Além do mais, eu estava vendo tudo o que se passava com ela, filha. Eu tinha sotto controlo toda a situação e todo o tempo. É, mama. Não é à toa que as pessoas falam que a senhora é uma raposa, né? Eu acho que o castigo, o medo de ser presa, foi muito mais dolorido para a Nina do que dois ou três anos de cadeia que ela podia pegar. Ah, mas garanto que para mim não foi nada fácil aguentar os olhares, as insinuações de vocês todos, né? Eu parecia de ler na cara de cada um. Nossa! Como é peste essa mama, mas que ruim que ela é. Deixar a menina sofrer tanto quando podia ir lá acabar com tudo retirando a queixa. Não é, Duda? Eu não vou negar, não, mama. Eu estava achando a senhora uma peste mesmo. Eu espero que agora você tenha aprendido a lição com tudo isso, né, filha? Permé, claro, eu teria ido lá e retirado a queixa, filha. Mas eu aprendi com o seu avô, com o meu falecido Eugênio, que quando se faz uma caridade, ela tem que ser completa. Caridade, irmão? A senhora ainda chama isso de caridade? Claro, caridade, sim. E por que não? Ou você pensa que caridade é só fazer um carinho ou dar de comer para os outros? Não, não, cara. Caridade, como dizia o seu avô, é muito mais do que isso. Um tapa na cara para acordar uma pessoa e fazer ele reagir contra o mal é muito mais caridade do que fazer um carinho, né? E a caridade, como dizia São Paulo, né, recorda-te de isto, como dizia São Paulo, das três virtudes, fé, esperança e caridade, a caridade é a mais importante. Sim, a mais importante porque ela pode ser praticada por qualquer um, pelo rico, pelo pobre, pelo ignorante, pelo sábio. E cada um pode fazer a caridade como ele bem entende. Eu não teria feito nenhuma caridade se eu tivesse esquecido o roubo das joias. Não teria feito nenhuma caridade se tivesse perdoado a Nina no primeiro instante que ela me pediu perdão. Ficava tudo mais fácil, não é, filha? Ela precisou conquistar o perdão. O que eu quis, como dizem, é ensinar ela a pescar e não dar o peixe na mão. Entende agora, filha? Entendi, mãe. Entendi sim.